As suas expectativas quando você decidiu ter filhos. Você conhece seus filhos? Manda no WhatsApp pra gente. 991765602. Eu quero você interagindo comigo. Você conhece o seu filho? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje com a nossa super nana. Tudo bem, naninha? Tudo bem, Fer e você? Bem também, boa tarde. Que delícia te receber mais uma vez. Eu que agradeço. Hoje nós não vamos pro chão? Hoje não. Hoje não vai ter guerra de pelúcias. Eu queria mandar um beijo pra, e você também, pra Amanda, Silmara e Patrícia, que foram adotadas pelos filhos. Foi verdade, Amanda, Silmara e Patrícia. Beijo pra vocês, viu? Eu até recebi uma foto no meu Instagram, eu mostrei aqui no programa. Qual delas que foi? Foi a Amanda, Silmara ou a Patrícia? Não sei do seu, essas mandaram no meu. Essas mandaram no seu? É, eu não lembro o nome dela agora, mas eu mostrei aqui ela andando de patins com o filho, gente. Que delícia. Coisa mais gostosa do mundo. O filho adotou ela e falou, mãe, vamos andar. Tambaninha e outra brinco, mas fez a noite do invertido. Ah, que legal, a noite do invertido foi super legal também. Ah, eu queria mandar um beijo pro Vini também, porque nós ficamos assim, acordados, tentando ficar acordados até de madrugada. Ah, é? Conseguiram? Não, mas a gente... Vocês tentaram. Fizemos, não tentamos, fizemos. Fizeram. Quem tenta, não faz. É verdade, fizeram. Beijo, Vini! Tia Fer te ama, meu lindo. Vini é a coisa mais gostosa. Ô, Nana, será que a gente conhece bem os nossos filhos? Será que nós sabemos quem são realmente nossos filhos? Você viu a Carol do Juntas de Vida Real falando assim, gente, eu conheci melhor minha filha, eu não sabia que ela comia tanto. É, pandemia. Que legal a pandemia trazendo coisas positivas, né? Também. E pegando um gancho, né, no que vocês conversaram, eu acredito que a pandemia, ela possibilitou uma maior conexão. E essas conexões, a gente precisa, pra cada dia a gente melhorar isso. E quando a gente fala de quem são os nossos filhos, existe na nossa mente aquela expectativa que nós criamos quando engravidamos, não é? Ou, quando os filhos são do coração, aquela expectativa do planejamento pra se ter um filho, uma filha. E aí, que fica essa pergunta. O que você tinha em mente e no seu coração quando você planejou a sua gravidez ou quando ela aconteceu? Como será que esses filhos eram na sua mente? E hoje, ao passar dos anos, o que representa os filhos na sua estrutura de vida? Porque, Fer, uma coisa sempre importante é a que nós também, como pessoas, mudamos. Eu sempre falo isso aqui, nós somos, nós somos mutáveis. A natureza não é fixa, né? Mesmo que chova, mesmo que um dia faça frio, hoje de manhã surgiu um sol, agora o tempo tá fechando. Então, há sempre uma transformação. E isso vem muito de encontro com o que uma telespectadora mandou aqui no nosso WhatsApp agora. Ela falou o seguinte, que conhecia os filhos dela e acha que agora não conhece mais não, porque agora eles mudaram muito. Ela não coloca idade, né? Não colocou idade. Minha linda, deixa eu ver se aparece o nome dela. Adelina. Adelina, manda aqui a idade dos seus filhos pra gente. Então, porque olha que interessante. Quando eu digo que eu conheço os meus filhos, provavelmente eles estão ali naquela fase de infância, onde quem é o centro da vida dos filhos? Nós, os pais. Na verdade, os filhos respondem ao que nós, pais, vamos conduzindo, né? Vamos colocando ali pra eles. A partir do momento em que eles crescem, o que nós precisamos lembrar? Que os nossos filhos, cada um tem a sua própria personalidade. Cada filho tem o seu próprio temperamento. Isso não é uma situação que pai e mãe vai montar e vai moldar. Com certeza. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Porque eles são pessoas, são indivíduos. E eu sempre gosto de trazer esse assunto, Fer, porque eu percebo que muitos pais sofrem nesse momento de virada. Quando a gente diz assim, ai, meu filho mudou tanto, Nana. Talvez não é que ele tenha mudado, é que ele esteja colocando a individualidade dele mais à tona. Percebe? E aí, às vezes, aquilo em que ele está acreditando, aquilo em que ele está acontecendo ali na vida dele, não está fazendo muito sentido pra você, de acordo com aquilo que você criou como expectativa na criação dos seus filhos. E pode trazer uma frustração aí. Olha só, essa telespectadora aqui, a Daniele Simões Almeida. Dani, obrigada pela sua mensagem. Ela coloca assim, a minha filha Duda foi meu melhor presente, minha melhor companhia na pandemia. Conheço muito bem ela, uma bênção na minha vida, sempre respeitando cada fase dela. Que lindo isso! Isso, perfeito. Dani, um beijo pra você e pra sua filha. Que amor. Olha que bacana. Existe aí uma coisa chamada princípios. A Dani leva a criação dos filhos pelo princípio do respeito. Respeitando cada fase de desenvolvimento, que é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa também, né, Fer? Pra gente saber entender e respeitar cada uma dessas fases. E manter o foco sempre onde? No coração do seu filho. Se o coração do seu filho for bom, todo o resto também será. Com certeza. Agora, como sair dessa situação, Nana, de expectativa do filho que eu sonhei, pro filho que eu criei? Isso é importante, Fer. E tem novamente a ver com esses princípios, né? Essa dificuldade de conexão, ela vem por quê? Porque nós estamos em obras. Eu brinco que a gente deveria andar com uma plaquinha lá. Estamos em obras. Somos uma obra ali em construção permanente. Por quê? A cada novo dia, nós podemos mudar, inclusive, as nossas opiniões, as nossas ideias. Pra eu não entrar em conflito com a minha idealização, eu preciso reconhecer quem eu sou neste momento, enquanto pai e mãe. E quem é o meu filho, a minha filha naquele momento. E muitas vezes, integrar essas duas partes. Porque se a gente levar em conta somente aquilo que nós queremos, aí o conflito é certo. Não vai ter mais... Não precisa nem ficar brava, porque vai acontecer aí o quê? Sempre uma reação, sempre um grito, sempre um momento de desespero, um momento de bate-boca. E uma coisa importante que eu gosto, né, pra quem é cristão, é bíblico isso. Os filhos são herança do Senhor. Quando a gente fala disso, a gente pensa, ah, herança, não são um presente. Mais que isso. Herança é uma constituição do quê? De bens e deveres sobre o patrimônio de alguém. Então, os filhos não são nossos. Eles são heranças do Senhor. Então, eles são de Deus, de uma parte transcendente, espiritual. E nós somos o quê? Os cuidadores, as pessoas que estão aqui, pra que a gente possa ajudá-los a crescer. E a crescer não segundo os nossos princípios, mas que a gente possa moldá-los num caminho do bem. Né? Isso que é importante. Quais são os fatores determinantes, Nana, pra influência de um filho? Fer, essa pergunta, ela é super importante. Porque muitas vezes a gente leva uma culpa. Nasceu um filho, nasceu uma culpa junto pra essa mãe, pra esse pai. Porque tudo que acontece de desagradável na vida do filho, a gente tem a tendência de dizer que somos nós os culpados. Mas os nossos filhos, eles têm, assim, uma criação que é do nosso lar, do nosso núcleo. A gente sempre fala aqui, qual que é o seu sistema? Então, o sistema é ali, pai, a mãe, quem tá ali dentro daquela casa. Aquele sistema. Em seguida, vem os parentes. Em seguida, vem onde essa criança tá sendo educada. É uma babá, é uma cuidadora, é muito tempo na escola, então tem esse ambiente. Ah, ele tem uma tribo, né? A gente gosta de chamar aqui que os adolescentes têm várias tribos. Qual que é a tribo que esse adolescente... Então, percebe que a gente tem vários sistemas que formam essa criança, esse cidadão. Você é fruto do seu meio, mais do que dos seus pais. Às vezes, nós lembramos dos nossos pais, eu brinco, assim, que pai e mãe é o momento do quê? É de saber que eu posso voltar pra aquele lugar e lá eu vou encontrar o amor maior. É o refúgio, é a segurança. Exatamente, o conforto, né? O porto seguro. Por quê? Porque o meio me faz aquilo que eu estudo, aquilo que eu vou em busca, as músicas que eu escuto e danço. As companhias dos amigos. Por isso é tão importante, pai e mãe, saiba com quem seus filhos conversam. Mesmo no celular, mesmo ali no Instagram, é super importante você saber disso. Com certeza. Porque muitas vezes, inclusive, Fer, é importante você saber como que seu filho responde a determinados comentários. Qual a opinião dele referente a alguns assuntos, mesmo que pequeno. Uhum. Isso traz muito sobre quem são seus filhos na realidade. Olha, que interessante. Essas perguntas mesmo que você fez ali, né, para as meninas, que tal você fazer em casa para sua filha adolescente? Como andam os seus relacionamentos na pandemia? O que mudou para você no convívio aqui em casa? Você ficou mais contente ou um pouco mais infeliz da mãe e do pai estar aqui dentro de casa trabalhando contigo? Nós não paramos para perceber esse ponto de relacionamento do filho para com o mundo. Então, que estejamos mais atentos aos nossos filhos e percebamos mais os nossos filhos também. Né, Nana? E junto com o mundo, nós criamos os nossos filhos. É verdade. Não é só a gente que cria, não. A Nana tem toda a razão. O mundo cria também. E depois eles vão para esse mundão, né, Nana? E nada como ter o refúgio do nosso lar, da nossa casa, para eles, para quando eles quiserem voltar. Né? Obrigada. Obrigada, Nana. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Beijo, beijo. Beijo. Meus amores, vou encerrando o programa com essa frase do dia para vocês. Olha só.